Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe, vim aqui nessa dica passar uma informação bem legal pra vocês. Muitas pessoas me perguntam, ou até muitas pessoas buscam, acabam não encontrando. Então eu tô aqui agora gravando essas dicas para vocês. Consiga passar um pouco mais de coisas que eu utilizo para mim, que de repente possa te ajudar nessa caminhada musical no saxofone, na flauta, na clareneta, enfim, em qualquer outro tipo de instrumento. Primeiramente, vale ressaltar aqui, antes de eu dar a informação, que qualquer tipo de produto ou material que eu amostrar a vocês aqui, eu não estou fazendo nenhuma propaganda ou marketing dessa marca, ok? É apenas aquilo que eu utilizo para mim. E tudo que eu utilizo para mim, nem sempre vai servir para você. Por quê? Nós não somos iguais. Você tem uma arcada dentária, uma formação, e eu tenho uma formação da arcada dentária totalmente diferente. A minha língua ou a sua língua pode ser maior ou menor, ambos. O que pode acontecer também, a minha cavidade oral pode ser maior ou menor do que a sua. Por eu já tocar há bastante tempo, clarineta e saxofone, enfim, a minha embocadura pode ter já uma formação diferente do que a sua, que de repente toca há pouco tempo. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração que tudo que eu uso que é bom e serve para mim, de repente não pode servir para você. Então eu não estou fazendo propaganda aqui dizendo, não, compra para essa boquilha, compra para essa palheta, usa assim, não. Eu só estou dando informações da forma que eu utilizo. Talvez passando aqui essa informação possa servir para você a forma como eu utilizo e a forma como eu cuido das palhetas. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. A palheta que eu utilizo, geralmente eu sempre compro a caixa, porque a caixa vem com 10, né? E como eu trabalho bastante, estudo, eu não consigo comprar apenas uma ou duas, então eu preciso de uma maior quantidade. Então eu compro a caixa de palheta, que é essa marca e esse modelo, que é a Vandora em Java, numeração 2,5. Tá ok? É a palheta que fica bom para mim, como eu falei. A primeira coisa que você deve fazer quando você comprar uma palheta nova, ou comprar uma caixa de palheta, ou quando você ganhar uma palheta, nunca abra a palheta e coloque na boca e utilize sem hidratar as palhetas. Você tem que fazer a hidratação das palhetas, isso é muito importante. Por quê? Quando você comprar a palheta, você não sabe quando ela foi fabricada, né? Existem vários lotes de fabricação e possa ser que a palheta que você comprou possa ter sido feita há um ano atrás, ou dois anos atrás. Eu não sei dizer ao certo como funcionam esses lotes e a venda, mas possa ser que você pegou uma fabricação um pouco antiga. Ou seja, a palheta está guardada ali por um bom tempo. Então vamos levar em consideração que a palheta é uma madeira, certo? Essa madeira foi feita, foi cortada, foi medida, a máquina fez todo o processo, colocaram na embalagem e guardaram. E essa palheta, essa madeira, vamos dizer assim, que é o bambu, ficou guardada lá há um ano. Ou seja, ela ficou um ano intacta guardada ali dentro do saquinho. Então quando acontece isso, a palheta, a madeira fica ressecada, correto? Por estar muito tempo guardada. Então para não acontecer de você acabar estragando a palheta quando ela chegar por estar ressecada, nós precisamos hidratá-la. Ou seja, como se fosse dar de volta a vida a ela, como se ela fosse retornar à juventude dela, vamos dizer assim. É importante você hidratar a sua palheta. Se você colocar na boca diretamente, a nossa boca possui, o nosso corpo, nossa saliva, possui alguns ácidos, né? Então de certa forma, o primeiro contato dela ressecada com esses ácidos que possuem em nossa boca, irá acabar diminuindo a vida útil da palheta. Então por isso a hidratação. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a caixa, você vai abrir e você vai pegar as palhetas, certo? Eu utilizo sempre três palhetas. Eu sempre abro de três em três palhetas. A gente chama isso de rodízio de palhetas. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre também. Então você vai pegar essas três palhetas dentro da caixa e vai colocar num copo com água. Exatamente, num copo com água. Podem ver que elas já estão aqui fora do saquinho, estão abertas, né? As três palhetas. Vocês podem ver aqui que elas já estão fora do saquinho, do plástico, as três palhetas. Agora eu vou colocar dentro do copo com água. Feito isso, dentro do copo com água, você vai deixar entre 5 a 10 minutos, né? Dentro da água, para que possa ser feita a hidratação das palhetas. Após esse tempo, você vai perceber que irá sair algumas substâncias da palheta. Irá sair algumas coisinhas bem pequenininhas, alguns poros, parecendo até uma pequena poeira. Pequenas poeiras que acabam saindo da palheta, né? Então, dessa forma, você estará hidratando a sua palheta e estará aumentando a vida útil dela. Se ela tivesse a duração de 10 a 15 dias, com certeza, a duração dela irá ter 20 ou 25 dias. Agora, sobre o rodízio de palhetas que eu citei. Como eu faço o rodízio de palhetas? Tenho o costume de trabalhar muito em eventos e estudar diariamente. Ou seja, quando nós utilizamos a palheta, ela fica molhada. E quando nós guardamos a palheta, ela seca, certo? Então, esse processo dela ficar úmida, secar, ficar úmida, guardou, secou, ficar úmida. Isso, de certa forma, vai tirando a vida da palheta, né? Porque ela precisa descansar. A palheta precisa descansar para que ela não tenha a vida útil dela diminuída, certo? Então, o que a gente pode fazer para conseguir aumentar ainda mais a vida útil da palheta? É utilizar o rodízio de palhetas. Porque quando você está utilizando uma hoje, vamos supor, hoje é segunda-feira. Você vai utilizar a palheta número 1. Você utilizou a palheta número 1 segunda-feira. Na terça-feira, você vai utilizar a palheta número 2, correto? Então, a palheta número 1 já descansou da segunda-feira para terça-feira. Na terça-feira, a palheta número 1 vai descansar. Na quarta-feira, você vai utilizar a palheta número 3. Ou seja, a palheta número 1 vai ter descansado na terça-feira e na quarta-feira. Então, ela teve dois dias para poder descansar. E a palheta número 2 teve um dia para descansar, que é a quarta-feira. E na quinta-feira, aí você coloca a palheta número 1 de novo. Ou seja, é um ciclo. Você usa a palheta 1, 2 e 3. Depois, você repete 1, 2 e 3 e vai repetindo nessa sequência. Isso vai ajudar muito na questão da vida útil da palheta. Vai aumentar a vida útil da palheta. E o que vai acontecer? Geralmente, as palhetas de bambu, quando a gente compra e são novas, né? Elas têm a tendência a ficar levemente um pouco mais pesada. Porque quando a gente vai tocando, ela vai ficando um pouco mais macia. Isso é normal. Toda palheta de bambu é assim. Você vai tocando, ela vai amaciando, ela vai ficando mais confortável. Aí, quando você vai trocar, você pega uma nova, você... Caramba, tá pesada demais. Não, não é que tá pesada demais. É porque você perdeu a referência do peso. De tanto você tocar com essa palheta, ela foi ficando mais leve, mais leve. E, de repente, de 2,5, ela virou 1,5 e você nem percebeu. Aí, quando você coloca uma 2,5 novamente, aí você sente a diferença. Caramba, ela tá pesada. Não, continuou sendo 2,5. Porém, você tava com uma referência de uma palheta mais leve de ter usado tanto tempo. Por isso, a importância de ter sempre esse rodízio. Por quê? Você vai ficar com três palhetas sempre na mesma força. Você vai ter três palhetas sempre na mesma força. Ou seja, vai ser três palhetas na mesma força que você vai tocar e você não vai sentir diferença. E, com isso, a durabilidade vai aumentar. Ao invés de você utilizar uma palheta por 15 dias, talvez essas três palhetas você consiga usar aí em 45 dias ou 50 dias. Dependendo, claro, do seu uso. Tudo depende da forma como você utiliza e o tempo como você utiliza. A quantidade de vezes que você utiliza a palheta. Há outros músicos que fazem com cinco palhetas, com oito. Já vi pessoas fazerem com uma caixa inteira, com dez palhetas. Mas, pra mim, Felipe, eu não sinto a necessidade. Certo? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Não se esqueça de sempre hidratar as suas palhetas e sempre fazer o rodízio. Nunca deixe de fazer o rodízio pra aumentar a vida útil da sua palheta, ok? Um abraço, gente!